Oi gente, para quem está acompanhando a série Fire Encounter da CBS, a nova série de bombeiro, vamos trazer hoje o episódio 16 da primeira temporada, a sinopse do que vai acontecer nesse episódio da próxima sexta-feira. Mas antes, se inscreva, deixe o seu like no nosso vídeo e vamos para o nosso vídeo de hoje! Fire Encounter, a nova série da CBS, episódio 16 da primeira temporada, um grande sucesso desse ano de 2023. E na próxima semana, vamos ver nesse episódio 16 que quando um enorme e imprevisível incêndio florestal acontece, a Estação 42 vai ser chamada para ajudar nos esforços e nos resgates. Então vai ser um grande incêndio nesse episódio 16 e a Estação 42 vai estar ali ajudando as equipes de buscas e salvamentos de todas as vítimas desse incêndio florestal do episódio 16 da próxima sexta-feira na CBS, a partir das 21h. Logo depois de SWAT, você confere Fire Encounter, episódio 16 da primeira temporada. Não perca galera, essa série é um grande sucesso. nosso Fire Encounter ou País do Fogo na nossa tradução. Se inscreva e deixe o seu like no nosso vídeo sempre. Vamos trazer novidades aqui sobre Fire Encounter para você. Um forte abraço e esse foi o nosso vídeo de hoje.